A Polícia Civil finalizou nesta semana o inquérito envolvendo uma médica de Pato Branco. Foram ouvidas 31 vítimas e 38 fatos criminosos, apurando-se os crimes de lesão corporal, estelionato e falsidade documental. As investigações começaram a partir de denúncias que chegaram à Polícia Civil de Pato Branco em dezembro de 2023, quando iniciou o trabalho que resultou em mandados de busca e apreensão na casa e no consultório da médica no início deste ano. Os laudos técnicos dos exames de laboratório falsificados foram emitidos pela Polícia Científica, que identificaram as falsificações. As investigações, a partir dos celulares, computadores e centenas de documentos apreendidos na casa e no consultório da médica, após a perícia pelo Instituto de Criminalística, apontaram evidências materiais robustas dos crimes investigados. A equipe da TV Sudoeste ouviu no decorrer do ano algumas vítimas. Dona Diva Nir Schneider é moradora de São Lourenço do Oeste. Nos revela que já na primeira visita ao consultório da médica, passou por um procedimento. Eu fui lá procurar uma dermatologista porque eu tinha umas pintas no lábio e aqui no peito e uma no braço. Então, eu fui lá, entrei no consultório dela, as secretárias me pediram o que eu precisava, eu mostrei, marcaram uma consulta comigo, para mim, e quando eu fui lá consultar, ela já pegou uma lupa, olhou e disse que provavelmente de quatro pintas que eu tinha, três eram câncer e uma ela não tinha certeza. Daí ela já foi, ela já quis cortar e já tirou uma boa porcentagem de margem, porque ela disse que queria tirar tudo, para não ter problema. Aí, quando eu fui no final da consulta, ela me disse que não fazia isso particular, eu acabei pagando, que não fazia isso pelo plano, aliás. E daí eu acabei pagando. A sede da 5ª SDP, em Pato Branco, recebeu mais de 30 denúncias, dando conta de laudos médicos falsos por esta médica. O caso da dona Divanir, moradora de São Lourenço do Oeste, é um dos mais emblemáticos. Isso porque a sua filha morreu num final de semana, foi sepultada num domingo, e na segunda-feira recebeu a ligação da médica, dizendo que o seu laudo havia dado entrada no consultório e dando conta de que estava com câncer e era grave e precisava de uma intervenção médica e cirúrgica urgente. Mesmo a dona Divanir argumentando que não estava bem, de que não tinha forças para vir a Pato Branco naquele momento difícil, a médica insistiu que tinha que vir até a cidade e passar por mais uma cirurgia. No final de semana eu perdi a minha filha e na segunda de manhã a doutora me ligou cedo, me chamando que era para ir no consultório naquela hora. Eu falei para ela que eu não tinha condições, que eu estava muito mal, que eu tinha acabado de enterrar minha filha e que eu não tinha condições de ficar de pé e ir até lá. Ela falou, não, a senhora precisa que venha agora, porque eu preciso falar com a senhora agora. E daí eu disse, não pode ser de tarde. Não, ela falou, tem que ser agora que eu estou te esperando no consultório. Eu pedi o que aconteceu? Ela falou, deu problema nos teus exames e problema gravíssimo. Aí eu chamei os meus filhos e nós fomos até ela. Quando nós chegamos lá, ela falou para os meus dois filhos que são médicos, que tinha dado problema e que ela ia ter que tirar mais margem das pintas, porque tinha dado problema de câncer. Aí nós tiramos e ela tirou o dobro ou a mais e ela mandou para a biópsia. Ela desabafa e revela um sentimento de revolta em relação ao caso e todo o sofrimento vivido. Mas depois, quando eu fiquei sabendo da verdade, a situação, o meu modo de pensar mudou completamente. Eu fiquei revoltada, a minha família ficou revoltada, os meus filhos estão revoltados até hoje, porque ela não teve sensibilidade em nenhum momento. Ela não teve sentimento com a minha dor de me fazer levantar da cama naquela hora que eu estava mal, para ir lá, me cortar, me mostrar um laudo falso que eu não precisava, nós não precisávamos ter passado por isso. Ninguém, nem a minha família, nem os meus filhos e muito menos eu. Então, agora ficou um sentimento de revolta, um sentimento de que ela tem que ser punida. Agora o inquérito finalizado será entregue ao Ministério Público para, entendendo pertinente, formalizar a denúncia, seguindo-se, caso ocorra, para a segunda fase da ação penal, onde a médica terá o direito de exercer os atos de sua defesa, respeitando-se o devido processo legal. Todo mundo está confiando na justiça agora. A gente pensa que não é possível que uma pessoa assim passe batida, né? Então, a gente espera que agora seja feito o que é da justiça fazer, tem que fazer, tem que ser feito. O que nós, o nosso grupo, as pessoas que passaram por isso, que tiveram esse tipo de problema, que todo mundo está pensando assim, que a justiça seja feita.